A semana começou com cerca de 15 mil vagas disponíveis nas agências do trabalhador de todo o Paraná. Foram necessários apenas 15 minutos na agência do trabalhador de Curitiba para a Ingrid conseguir três entrevistas de emprego. Ela saiu do último trabalho há cerca de um mês e não quis perder tempo. Fiquei dois empregos de freelancer, assim, né? Daí agora eu estou tentando um de carteira assinada. Só no Paraná são mais de 15 mil vagas disponíveis. A maior parte é para auxiliar de produção, repositor de mercadorias e operador de caixa. Muitas não exigem nem experiência. Nós vamos estar propiciando cursos para as pessoas que procuram qualificação, para que procurem agência do trabalhador e consigam ver qual curso mais se encaixa na sua área de atuação. 2024 também começa com vários concursos públicos abertos. Um deles é o da Caixa Econômica Federal. Ao contrário de muitos bancos que fecharam agências e anunciaram demissões no ano passado, a Caixa pretende contratar mais de 4 mil funcionários apenas neste ano. A maioria é para profissionais com nível médio de ensino, mas algumas vagas exigem formação superior. O edital deve ser lançado em fevereiro, com salários que variam de cerca de 3.700 reais a quase 15 mil reais. Além disso, o governo do Paraná também anunciou um concurso público com 260 vagas para diversas funções. Lembrando que o concurso é para o Brasil inteiro, não é só para o Paraná. As vagas serão feitas e concursos no Paraná, mas todos podem concorrer. São áreas de engenharia, comunicação social, enfim, administração, as diversas áreas de formação. Temos também para o nível médio. Tem salários hoje inicial, entre 4 e 7 mil. Então, uma oportunidade para quem quer trabalhar no serviço público. Obrigado.